Tijucas recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial aos municípios, disponibilizado pelo governo federal. A primeira parcela recebida pelo município, chamada de parcela livre, foi de mais de R$ 1 milhão. O valor será encaminhado à recomposição da perda de arrecadação municipal. Já para uso da saúde e assistência social, foi transferido a primeira parte, de mais de R$ 130 mil. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus auxiliará financeiramente estados, distrito federal e municípios, com o objetivo de repor a perda financeira provocada pela queda de arrecadação de tributos. Nos municípios, essa perda tem relação principalmente com o Imposto sobre Serviço, ISS, e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS.